E aí pessoal, então vamos escolher aqui a cor do... Pra pintar então o acabamento do Azira, tá? Opa, quase caiu. Aqui tá, pra gente pintar essa peça. O LED desse celular é um Zenfone 3. Ele tem um LED branco e um LED amarelo, tá? Então ele contrasta certinho pra gente poder ver aqui a cor desse catálogo. Vou dar um pause aqui, ó. Olha só quantas cores tem pro cara acertar aquilo ali. Eu vou dar um pause, vou escolher mais ou menos aquelas que me interessam, tá? Pro vídeo não ficar grandão. Bom, aqui então eu sigo olhando mais ou menos as cores. Esse aqui não. Tá? Também não, ó. Não chega nem perto, ó. Tá? Opa, vira aí. Vamos olhando esse aqui talvez. Não. Ó, esse aqui chegou até perto. Qual que é o código dele? 662. Perfeito. Ó. Chegou perto. Vamos virar ele assim, ó. Vamos colocar ele aqui assim, ó. Ó. Não. Não chegou tão perto. É difícil, cara. O negócio aqui é difícil. Esse aqui então, ó. Vamos fechar ele aqui assim. Ah, xarope isso aí. Isso aí. Aqui assim. Ó, até chegou perto a cor, ó. Né? D148. Eu vou marcar com o lápis aí. Vamos deixar o lápis aqui no chão mesmo, então. Marquei ele aqui, ó. Tá? O D148. Deixa eu me ajeitar aqui. Cara, tá chegando assim perto. Vamos vendo. Vamos vendo. Então, eu sei que é esse. Vamos vendo. Esse aqui não marquei nada. Esse aqui já era uma marcação antiga, tá? Tá perto do D aqui. Vamos levantar aqui a tampinha do... Tampinha aqui, ó. Tá perto, né? Esse daqui acho que tá muito escuro. Daí quando seca a tinta, às vezes pode dar uma diferença ali. Então, tem que ser... Ou o D161 ou o D148. Vamos ver aqui. Ó. Esses dois aqui, ó. Né? O que vocês acham? Deixa eu ver... Tirar esses aqui. Fazer um mais escuro aqui, assim, ó. Ó. Agora vamos pro E. Que é feito em linhas, né? A, B, C, D, E. Agora vamos pro E, em vez do D, ó. Ó. É difícil, claro. A olho aqui é diferente do que um pouco vocês estão vendo no vídeo. Esse aqui até que tá perto, assim, da cor. Tô achando que o E tá perto da cor aqui, ó. Ó. Tá? É que eu também não quero fazer muito escuro, mas aí também eu quero fazer essa peça aqui. Ó. Ontem eu prendi isso aqui e não prendi de novo aqui. Aí. Cachado. Eu quero pintar isso aqui também. Isso aqui também tá meio... Molhado, assim. Tanto quanto essa peça aqui, ó. Hoje tá mais frio hoje. Agora deve tá uns 20 graus aqui. Esfriou aqui no Rio Grande do Sul. Esfriou mesmo. Tanto que eu tô de calça já hoje. Ontem já era bermuda. Eu vou dar uma olhada nesses aqui, então, cara. Não. Esse aqui já não tem nada a ver. Um, cinco, nove. Vamos vendo aqui. Ó. Nada a ver, ó. É o... Ó. Nada a ver, ó. Tá? Estamos voltando aqui na linha. Esse aqui já tem muito preto junto. Sei lá. Vamos ver esses aqui, ó. Não. Esse aqui já tá com um tom de bege junto. Nada a ver. Ih. Nada a ver. Então é aquele ali. Vamos marcar, então, o D159. Não. O E162 aqui. Vamos marcar. Ó. Tá parecido, cara. Eu vou marcar com a bolinha aqui. No cantinho. Tá? E aí a gente vai ter aquelas outras opções ali, ó. São esses dois. Esse e esse, ó. Tá vendo que esse aqui é mais claro, né? Até apagou a luz aqui agora no ambiente, a garagem. Luz automática. Três minutos acesa sempre e ela apaga. Tá, mas a outra tá ligada. Vou dar uma olhada nessa linha aí, aqui, cara. Ela tá bem... Ó. Esse aqui é da Souvenir, tá? Até deve ser um catálogo aí de pelo menos uns sete anos. Mas a linha da moveleira Farben também faz. Eu mostro isso aqui. Eles copiam daí. Tá um pouco mais escuro. Eu tô olhando aqui assim, ó. Tá? Deixa eu... Vamos ver. Vamos tirar aqui, ó. Ó. Peraí. Vou dar um passo, vou ligar a luz. Deu. Já acendeu. É, a gente tem que olhar também no escuro, assim, né? Sem ter o flash aqui do... Ó. Daí elas tão escuras. Daí combina com isso aqui. Quer ver, ó? Daí combina. Mas eu ligo. Essas aqui ficam claras. Essa aqui já fica boa. Mas essa de baixo aqui tá muito escura, ó. Essa aqui não dá pra usar. Ou é essa. Ou é essa aqui. Tá? Vamos ver de novo essa aqui que eu marquei da D. Linha D aqui. Não. Daí tá muito claro. Vamos desligar o flash. Vamos ver. Ó. É. Aí ela fica clara, né? Ó. É. Nada a ver. Vamos ligar o flash de novo. Cara, que ruim esses folhetinhos, velho. Mas eu já usei bastante. Bastante clientes já. Ó, 161. Ou vai ser o 161. Ou então. O I162. Vezes do D, né? Tá? Ó. Apesar dele tá um pouco escuro. Mas eu não vejo problema, assim. De tu mudar um pouco a tonalidade. Ó. Pena que eu não selecionei a opção de noite noturno aqui. Complica, né, gente? Vamos ver esse aqui. 148 foi o primeiro que eu mostrei pra vocês. Vamos ver ele sem o... O flash aqui. Indeciso. Vou ter que ver o que que eu vou decidir aí, tá? Beleza, pessoal? Curte, compartilha, comenta. Se inscreve no canal. Deixa o seu likezinho. Esse aqui também chegou na cor bem perto. Vamos ver. Ó. Esse aqui que tá o meu dedo, ó. Tranquilo. É, esse aqui também chegou bem pertinho, cara. Olha aí, ó. Ó. Tá vendo? O 61 aí, ó. O D. E eu vou fazer esse aqui. É. Vou fazer esse aí. Vamos ver com o resto do carro. Ó. Tá vendo? Chega bem perto com o resto do carro. Vamos desligar aqui. Aí. Ó. É, meu bruxo. Eu vou chegar nesse aqui. O D. 161. CT. TR. Aqui deve ser a outra coluna de... Tá? Beleza, pessoal? Curte, compartilha, comenta, se inscreve aí no canal. Deixa o seu likezinho. E não deixa de compartilhar nas redes sociais. Beleza? Valeu. Um abração. Hoje é feriadão, hein?